Inspirado na história real de Bill Porter Outubro, 1955 Acho que tem alguma coisa errada comigo A torcida em Abbott Field Toda contra os rivais do outro lado da cidade Os Yankees e o grande vencedor Bullet Bob Hurley Por oito runs para conquistar a primeira vitória na série Os Dodgers foram liderados por Roy Campanella Que conseguiu três rebatidas É sorte, tem que ser Eles são um monte de velhos Cobson é o mais novo e já vai fazer 65 Ele... De porta em porta Versão brasileira Van Marre É melhor começarem com o Whitey hoje É Ah, é Johnny Podres Johnny atrasadinho, isso sim O pão cresce mais rápido do que a bola rápida dele Parabéns, John Oi, sou o Mike Wallace Uma descoberta sensacional para melhorar a culinária Mas tem que dar algum valor a esse Podres Quer dizer, não deve ter sido fácil para ele, não é? Com a pressão e tudo mais Você está ótimo Pronto Dá uma olhada Minhas tortas ficam muito mais bonitas Filho As pessoas vão gostar um pouco a serem simpáticas com você Seja paciente Paciente e persistente Vai se sair bem E as pastas? Elas são pesadas E muitos dos homens carregam duas com eles Sabe Eu admiro a sua determinação Não, mas... E o andar? Você entende o que eu estou dizendo Eu... Eu só... Não vejo como isso pode dar certo Me desculpe Obrigado por vir As datas das reuniões de outubro Senhor Hernandes Me dê a pior rota Me dê a área que ninguém quer Não tem nada a perder Se eu vender O senhor será o herói Senhor Porter, vamos ser honestos É um trabalho fisicamente exigente E o senhor é aleijado Eu não sei como... O quê? Eu vou falar que se chateou Nervoso? É Ai, eu não trouxe o seu almoço Não Bom Melhor pra mim Acho que estou um pouco nervosa também É, eu acho que está Bom, o que está esperando Que venham até o carro Vai vender sabão Encontro você às céus Sim, está bem Well, bless my soul You load 16 tons What do you get? Another day older And deeper in debt St. Peter Don't you call me Cause I can't go I owe my soul To the company store I owe my soul To the company store Bom dia Bom dia Posso ser franco com você O melhor produto de nosso catálogo É o extrato de baunilha extra forte Ele vem em embalagem pequena E média Ótimo 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 Eu disse Eu disse a você que chamaria a polícia Ai, meu Deus Olha o que estão fazendo, Larry Nós já... Já pesquisei Está invadindo a nossa propriedade Por um olhar Olha só Está vendo os meus pés? É o catrão de pinheira Eu tenho um carpete branco lá dentro Mas agora o que eu tenho É um caminho verde grudendo Da porta da frente O senhor quer ver o que eles fizeram com a árvore? Eu tipo de gente faz isso com uma árvore Acabaram com ela O quê? Pare com isso Eu não sei Você não sei Você não sei Ela está do meu lado também Não, não é essa árvore Você não entendeu Eu não entendi Você não entende tudo Agora Ai, sou nata Você sabe De imagine Isso é um absurdo Mas CRARAR Claro que não Você não tem nenhuma razão Claro que não Eu não sei Você não é essa árvore Eu não entendo Você não entendo Você sabe Meu amor de Deus Me honrou Vem Ela está no seu lado Você não é esse Eu não tenho Arvore De nada Por quê? Sim Bom dia Meu nome é Bill Porter e eu queria ter um minuto de sua atenção para falar sobre alguns dos ótimos produtos Otkins. E, é claro, todos eles garantem a devolução de 100% do seu dinheiro. Eu acho que não. Quem era, Ben? Um pedido qualquer. É sério, Joey, precisa se aprontar agora. Cuidado para o cachorro não sair. Meu nome é Bill Porter e eu queria... Amendoim, você quer calar a boca? Senta aí, senta, sentado. Cherry, quer chamar esse cachorro? Ai, meu Deus, o quê? Meu nome é Bill Porter e eu queria ter um momento de sua atenção para mostrar alguns dos ótimos produtos Otkins. Joey, eu mandei você vestir as calças. Ah, eu já tive um peixinho chamado Joey. Ai, mas que droga. Segura ele aí, moço, segura. Cherry, o cachorro fugiu. Eu estou no banheiro, mãe. Amendoim, vem cá com a mamãe, amendoim. Vem cá, vem cá. Posso dizer uma coisa? O melhor produto de nosso catálogo é o extrato de baunilha extra forte. Tem pequeno, médio e tem o grande. Obviamente, o grande é mais vantajoso. Olha, eu não preciso de nada. Mas eu respeito muito o que está fazendo. Ah, eu gostaria de ajudar você. Ah, por favor, aceite. Não preciso de caridade. Mas a senhora precisa de um removedor. Olha o seu sofá. Está horrível. Paciência. Persistência. Sem pedintes, senhor. Eu sou da companhia Hodgkins. O quê? Não. Sem pedintes, senhor. O quê? O quê? O quê? Eu sou da companhia Hodgkins. Não, não, não. Não. Regras. O que você quer para o almoço? Eu não sei. Cansei de salada de ovos. Eu seguro a porta para vocês. Cobre. Tenho uma coisa para oferecer. Ah, sim. Não, não. Eu tenho uma coisa. Ah, é claro. Em minha experiência, o grande produto de nosso catálogo é o sabão em pó de tripla ação. Por R$ 3,95 a caixa, você pode ver a grande economia que vai fazer. Quantas caixas você vai querer? Duas. Verdade? E um alvejante. Pode preencher o pedido para mim? Ah, é claro. Quer uma bebida? Obrigado. Desculpe, eu coloquei um pouco de vodka. É demais para você? Eu não posso beber. Eu já ando mesmo como um marinheiro bêbado. Eu não me sentiria bem se não falasse do nosso amaciante de roupas. Acho que andei uns 20 quilômetros hoje. Agora, Billy, não se esforce tanto. Precisa ter paciência, você pode esperar. Eu fiz uma venda. Você fez? É quase 50 dólares. Puxa! Bill, você pode fazer qualquer coisa. Eu posso, sim. Eu sei que pode. Eu ganhei 4 e 25 hoje. E vou gastar cada centavo. Vou levar você para sair. Refeições do Hank. Hoje me deram uma coisa. Era vodka. O que você fez? O que eu podia fazer? Eu engoli. Billy. É para você. Pelo seu primeiro dia. O relógio do papai. O relógio do papai. O relógio do papai. Para. Entregaram ele no grande salão de baile. No Dricotel. Ele não liga. É retardado. Como você sabe? Eu comprei um vestido de 3 dólares. Seu pai quase teve um ataque cardíaco. E Chicago estava toda acesa. Com licença. Podem me emprestar o ketchup? Claro. Ah, me desculpe. Que isso? Eu devo ser retardada também. Eu disse para não chamar ele de retardado. E a feira mundial? Sabe, Peterson tinha um stand. O seu pai foi o melhor vendedor por 3 anos consecutivos. Ele era um vendedor incrível. Incrível. Ele era capaz de vender a você um anel que já era seu. Que homem bonito. Que tempo bom. Ele era um homem muito bonito. E você é parecido com ele. Estou contando essa longa história para saber que se alguém ligar para você dizendo o Pernalonga está, não desligue. Sou eu. Tive muitos altos e baixos no meio artístico. Está vendo o quê? Eu não sei, mas ele é engraçado. Quem é? É Jack Parr. Está diferente. Acho que deve ser o cabelo. Onde estão os meus cabos? Eu vou para a cama. Agora eu sou um trabalhador. Agora, se tornar o número um. Ah, me desculpe, trabalhador. Pegue esse copo. Eu dispensei os criados mais cedo hoje. Diga, o que foi que manteve você na luta? O dinheiro? Eu vejo o programa agora. E acho que teria sido grande, eu sei. Eu estou vendo o tremendo esforço que o senhor está fazendo. Eu sei que não é fácil, mas... Não está nem perto. Foram só quatro dias. Eu entendo, mas na média... Vai ter que chegar pelo menos a... Eu vou chegar lá. Isso leva tempo. Eu sei disso, mas... Só me dê até o fim do mês. Tivemos uma queixa. De uma mulher na rua Chestnut. Ela disse que você assustou o filho dela. Está vendo o meu problema? Oi, meu nome é Lyle. Você pode me chamar de Lyle ou Gyle ou Sr. Pyle, mas o que quer que faça, não sorria. É melhor não sorrir. Quem é a Joy? É o Sr. Pyle. Quem? É o Sr. Pyle. Tô bem, pode entrar. A sua casa é muito bonita. A sua casa é muito bonita. A sua casa é muito bonita. É o Sr. Pyle. Mãe! Mãe! Quer sorvete? Quero! Sra. Warren, a senhora viu minha mãe? Não, hoje não. Não, ela desapareceu. Você não entende? Ah, eu não sei. Eu estava no trabalho. No trabalho. Quanto tempo temos que esperar antes de registrar? Espera aí. Muito obrigada. Eu estou bem, obrigada. Eu acompanho a senhora. Não precisa ir até a porta. Obrigada. Disseram que você estava na rua Washington. O que estava fazendo lá? Ah, umas compras. Eu queria uns sapatos. Você comeu? Não tem nenhuma sapataria na rua Washington? Ah, bom... Eu me confundi, escureceu e eu... Eu acabei na rua Washington. Ah, eu vou fazer umas costelinhas. Você pôs a mesa? Desculpe pela preocupação. Por que não me ligou? Mãe? Não lembrava do telefone. Billy. Billy... Tem alguma coisa errada comigo? Eu fico. Eu fico... Eu fico... 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 Fico. Fico... 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 Fevereiro, 1962. Agora estamos quites. Esse homem acabou de se banhar com um novo tipo de sabão O novo sabonete de menta-limão refrescante Um sabão tão cheio de menta, tão picante, tão geladinho Que as esposas ficam loucas Nunca houve um sabão tão cheiroso Novo sabonete de menta-limão As esposas ficam loucas Indo para Noroeste E ele segue esse personagem desesperado há três anos Não, 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 não Eu não deixaria você, Bill. Obrigado, Benny. Eu me atrasei um pouco hoje. Bom dia, Bill. Obrigado. Monarque Plaza Hotel. Bom dia, Bill. Pois não. Como vai o bebê? Ah, bem melhor. Eu tenho uma pra você. Então pode mandar. Um cacheiro viajante passa por uma fazenda e vê um porco com uma perna de pau. E diz ao fazendeiro, por que a perna de pau? O fazendeiro diz, bom, é um pouquinho muito especial. Há alguns meses, nossa casa pegou fogo. O porco veio, nos acordou e salvou a família inteira. Então o cacheiro diz, mas por que a perna de pau? Bom, espera. O fazendeiro diz, minha filhinha estava brincando na estrada e um desses tratores perdeu o freio. E o porquinho correu e atirou do caminho. Nossa, é incrível. Diz o cacheiro, mas por que a perna de pau? Bom, diz o fazendeiro, não se come um porco desses de uma vez só. Essa é boa, essa é muito boa. Eu vou me lembrar dessa. Não se come um porco desses de uma vez só. Você tomou café? Tomei. Bem, mas o que comeu? Está magro. Um pedaço de frango e um de costela. E passa o jornal, filho. Ai! A filha de Dott vai se casar. Ele é mecânico. Eu a conheço. Dott, a vizinha. Ah, Dott, Dott. Eu tenho que trabalhar. É, e eu tenho que ir agora. Não, mãe, você não pode. Eu vou pra casa. Não, você tem que ficar aqui. Mas por que? Porque, porque, você sabe por que. Eles cuidam de você aqui. Tá bom. Vai pra casa num fim de semana. Vejo você à noite. Billy, dê a ela aquele conjunto de chá. Quem? A moça. Pelo casamento. Vejo você à noite. Está com o talão de cheques? Estou. É claro que estou com ele. Bom dia. Não, Bill. Agora não podemos. Bill? Você vai aí ao lado? Vou. Então diga a essa gente. Está vendo isto? É o número do controle de animais. Se aquele cachorro idiota não calar a boca... Bill! Bill, me faz um favor. Pode explicar a ele que não é o nosso cachorro. É o do Weiler. E eu já falei mais de cem vezes. Eu já disse a eles, tá? Não é o cão do Weiler. É um latido fino. Os Weiler têm um coli. Isso mesmo. Esse é um latido fino. E, Bill, eles querem falar de barulho? Diga pra fecharem a janela quando forem ouvir aquela droga de vitrola. Eles são... São surdos? Todas as noites. Às duas e três da manhã. É, e esse cão faz yap, yap, yap. Como pode viver assim, Charlotte? E quantas vezes você escuta meu namorado voltou? Tá bom. Então, ele voltou. Yap, 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 yap. E vai dar problema. Pode apostar que vai dar problema. Assassinos de árvore. Yep, 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 yep. E não há como perder essa. Vamos para a nova fase de perguntas. Cada pergunta passa valendo dez caras. Quem errar, passa os pontos. E a chance é... Eu quero falar com o senhor. Todos os competidores estão prontos? Então, vamos para a primeira pergunta. Muita atenção, senhores. Ei, Bill, vai pegar o ônibus? Entra aí, te dou uma carona. Não precisa, senhor Winters. Estou indo pra lá. Não, tudo bem, obrigado. Não seja bobo. Entra aqui. Ah, mas eu já avisei que não pode entrar assim. Senhora, com o teu adenco. Senhor Porter, a sua mãe está jantando. Onde? Ela está bem. Ela está jantando lá atrás. Está tudo bem. Está tudo bem. Não se preocupe. Ele vai ficar bem. Epilepsia, só isso. Onde está a mala da minha mãe? Mala? Nós vamos embora. É, vamos embora. Tem carne na geladeira para o almoço. Ela vai ficar bem. Mamãe, eu vou chegar mais ou menos às sete horas. A senhora Warren vai ficar com você. Vai fazer seu almoço. Mamãe, por favor. Vai logo. Não se preocupe. Eu cuido dela. Vou fazer uma limpeza, Billy. Isso aqui está uma bagunça. Pode entrar. Bom dia. Meu nome é Bill Porter. Eu sou da companhia Wattkins. Você é vendedor? Sou. Não, obrigado. Eu não quero nada. São orquídeas? São. São difíceis de se cultivar. Eu sei. Já tentei. Tem uma mancha de alguma coisa na sua blusa. O nosso sabão em pó é concentrado. Então, só uma... Oi. Oi. Vai para a escola? Vou. Bom dia. Bom dia. Eu sou Bill Porter. Brad Gutierrez. Você mora aqui no bairro? Ele aluga um quarto aqui. Olha, eu quero que saiam. Preciso usar um spray aqui. Além, isso vai matar você. Obrigado. Vá lá para fora. Fuma um cigarro. Eu odeio isso. É para as pragas? É. Ele já tentou sabão de hortelã, pimenta? Eu acho que não. Que tal isso? Tem certeza que isso não vai fazer mal a você? Claro. Tá bom. O que vai fazer? Eu vou ao centro. Atenas, Marrocos, outro lugar qualquer. É muito gentil da parte dele. Mas o que eu ia fazer sozinha em um barco? Ah, seu filho parece ser muito generoso. Eu acho que ele se sente culpado. Por quê? Eu nunca o vejo. Ele é ocupado. Ele é ocupado. Sabe, ele só... Ai, meu Deus. Meu Deus, o que ele está fazendo? Meu Deus. Protestando contra a guerra. Mas por que? Por que eles mostram... Por que colocam isso na televisão? Eu fiz suco de laranja. Acabei de espremer. Não, obrigado. Eu tenho que ir. Ah, Bill. Qual é aquele tônico de que eu gosto tanto? Carne e ferro. É. Pode encomendar para mim. E aquele tira manchas. Já acabou aquele? Já. E biscoito para cães. Tamanho grande. Mãe. Senhora Warren. Agora eu tenho provas. Casa de repouso Valeyville. Pode trazer as malas para mim? Claro. Os meus sóculos? Onde? O que é? Eu não posso. Você pegou? Não, não. Não, não. Os meus sóculos. Estão na sua bolsa. É muito bonito, não é? Deram muita roupa de cama. Sou um fardo. O que? Sou um fardo para você. Agora estamos quites. Um fardo para você. Dezembro 1970. Chalei. Meninas dizem sim para garotos que dizem não. Resista a bebida. Três cacheiros viajantes estavam cruzando o interior. O carro enguiçou. Vão até uma fazenda. O fazendeiro diz, podem passar a noite aqui, mas só tem uma cama. Na manhã seguinte, o homem à direita diz, eu tive um sonho esquisito. Sonhei que alguém estava segurando o meu membro. A noite, o homem à esquerda diz, eu tive o mesmo sonho. Alguém fazia o mesmo comigo. E o homem do meio diz, é? Eu sonhei que estava esquiando. Essa também é muito boa. Vamos lá, vamos engraxar o sapato. Eu gostei dessa. Essa é muito boa. Muito boa mesmo. L3 e 4, L4 e 5, L5, S1. Está vendo como esses discos estão comprimidos? É por isso que está sentindo dor. Ainda faz as entregas pessoalmente? Uhum. Vai ter que parar de fazer isso. Mas eu tenho que fazer as entregas. Contrate alguém. Bill, vai acabar com a estenose espinhal se continuar desse jeito. Eu quero que use um aparelho por algumas semanas. E estou prescrevendo um medicamento para a inflamação. Leve-se a sério, Bill. Se não cuidar da sua coluna, é só uma questão de tempo. Você não vai andar mais. Como vai a sua mãe? Ah, está indo. Como estava o molho de tomate? Estava muito bom. Então eu vou trazer mais. Tá. Também temos molho de estragão. Você vai adorar. Ah. Oi, eu procuro o Bill Porter. Sou eu. É sobre o emprego? É, é. Pode entrar. É... As entregas são feitas de carro? Sim, pode entrar. Senta. É que eu não quero usar muito meu carro. Mas eu citei que o carro era necessário. Mas é que meu carro... É... Não é o que eu estou procurando. Nem fecha a porta. Bom dia. Bom dia. Você está muito bem. Arkansas versus Texas. Que partida emocionante. É pra você. Tem eucalipto? Eu estou tão orgulhosa. Você fez um belo discurso. Engraçado. Foi um belo discurso. É isso que o povo gosta de ver. É isso que o povo gosta de se atuar com talento. Corpo de bom. Tivemos que fazer um cateterismo cardíaco. A quantia total? Não, é... Quatrocentos. Sabe, Bill... Na sua condição, poderia se aposentar por invalidez. Eu trabalho. Eu sei, mas se não estivesse trabalhando... Mas eu estou trabalhando. Eu só quero ter certeza que saiba o que tem à disposição. É, eu tenho um emprego. Eu sei. Sou um vendedor. Da Watkins. Eu sei que é. Ah, Bill. Oi, Larry. Eu achei que fosse... Não, não tem ninguém em casa. Não precisamos de nada. Amor, eu peguei... Oi. Ei. Fica entre nós, tá? Hã? 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 Poxa. Oi, Bill. Amor, eu vou colocar você na cama. Eu preciso voltar para o trabalho. Eu vou me ter. A turma toda está assim. Ah, o... O doutor Stewart está em casa. Eu posso levar a Kim lá. Ah, não, não, não. É só um enjoo. Ah, não. Eu não me importo. Não, não. Tudo bem, Bill. Obrigada. Charlotte. Eu acho melhor eu levá-la. Desgraçado. Leve-a para o outro lado, tá bom? Kimmy, Kimmy, vá com Bill até a casa da Sra. Turner, tá bem? Por quê? Por quê? Porque eu... Porque eu não sei, mas vai. Eu preciso que você vá, tá bom? E diga a ela que eu já vou. Eu vomitei panqueca e banana. Ah, é uma boa combinação. Não estou falando sério. Eu preciso falar umas coisinhas. Ah, é uma boa combinação. Não estou falando sério. Eu vou me ver. Não estou falando sério. Eu preciso falar umas coisinhas. Eu vou te dar. Espera aí, Ralf! E aí? Olha, amigo, eu não sei o que dizer. Eu não quero nada, eu não vou querer comprar nada. Nunca mais volte aqui, tá bem? Tá bem. Feliz Natal de todos nós da Watkins. Eu vou trazer umas amostras para Clifford. Será bom para quando nascerem os dentes. Droga. Estava com aquela praga. Cadê o Brad? Que Brad? Eu não conheço Brad algum. E vou dizer uma coisa, eu sou um adulto. E mereço ter uma relação adulta. Eu sou honesto com as pessoas e exijo honestidade em troca. Não me assusta ter uma conta conjunta. Eu não estou pedindo toalhas com monogramas nem nada. Eu trato as pessoas com respeito. E não mereço ser humilhado. Um professor de matemática. Um professor de matemática. Careca, cinquenta anos. Não é patético? Quase que eu ligo para a esposa dele. Ele tem para onde ir? Eu não sei. Isso não me importa. Feliz Natal da Wartkins. Tem um imã nas costas. Gruda na sua geladeira. Obrigado. 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 Brad é jovem. As pessoas cometem erros. Vocês dão certo juntos. Feliz Natal, Bill. Feliz Natal, Alan. Prontinho. Obrigado. E isso é para você. Não devia ter feito isso. Obrigado. E eu tenho uma coisa para você. que gentil. Tenho um imã nas costas. Gruda na sua geladeira. Precisava mesmo de um calendário. Não quer mesmo ficar para tomar a gemada? Não. Obrigado. Está tudo pronto para o seu Natal? Comprou o peru? Cinco quilos. A feira de alimentos dá de graça para quem compra 50 dólares em mercadorias. Eu vou ter que fazer isso da próxima vez. Vai ficar com a sua família? Não, não vou. E você? Não. Não, eles vão esquiar esse ano. Ah, isso é bom. Colorado, eu acho. Bom. Feliz Natal, Bill. Igualmente, senhora, a senhora levando. Eu abro. Feliz Natal. Feliz Natal para você. Ah, deixa eu ajudar. Não, está tudo bem. Eu vim para a entrevista. Sou o Shelley Sompit. Ah, sei. Deixa eu pegar a sua pasta. Coloca em cima da mesa. Tem certeza? Eu posso guardar para você. Não, não precisa. Está bom. E aí? O que você tem? O que disse? A sua doença. A sua... Bom, por que você fala assim? Paralisia cerebral. Ah. E como se pega? No parto. O médico apertou minha cabeça com o fórceps. Não se pega. E qual é o trabalho? Só compras e entregas e ajudante geral? É. A lâmpada está queimada. Tem uma extra? Tem sim. Embaixo da pia. Ah, tá. Tá bom. Bom, deixa eu ver. É... Eu sou universitária. Sou boa aluna, hein? É... Não fumo. Não bebo. Não gosto. Mas também não tinha escolha, né? Somos mormons. E... Como você está vendo, eu sou boa com eletricidade. E aí? O emprego é meu? O emprego é meu? Obrigado. Que o deserto e a terra seca sejam cobertos de flores. Rejubile-se com um grande júbilo e exulte. A glória do Líbano lhe será dada. Bem como a beleza do Carmelo e do Salão. Eles verão a glória do Senhor. O esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos abatidas. Revegorai os joelhos camareenses. Dizei aos corações conturbados. Sede fonte. Todos os nossos alimentos e temperos são 100% orgânicos. Mas... Eu posso ser muito franco com você? Claro. Eu acho. Eu acho. Tá tudo bem? O nosso grande produto... Desculpe. Eu volto outra hora. Eu posso te ajudar? Não. Desculpe. Eu quero te ajudar. Você é tão hermosa. Você é tão hermosa. Você é tão hermosa. Maio 1980 Faça um desejo Como foi? Tudo bem. Posso tomar banho aqui? Preciso ir direto para a aula. Claro. É disso que eu estava falando. Faz para usar em casa. É um computador pessoal. Podemos fazer tudo nele. Toda a contabilidade, o faturamento. Eu gosto da minha máquina. Ela nunca quebra. Ui, finalmente terminei aquele trabalho. Ai, que fardo. Que bom. Oi. Oi. E aí, tudo bem? Onde eu ponho isso? Põe ali, ó. Tá. Vem aqui, garoto. Vem aqui. Pronto, Bill. Obrigado, Brad. Clifford? Precisa de mais alguma coisa? É, um pouco daquele detergente de louças e... Nós temos detergente de louças. Não, eu usei. Tá embaixo da pia. Alan, eu usei. Se vocês brigarem, eu separo vocês. Eu vou pedir uma caixa média. Mais alguma coisa? Ah, sim. Põe isso na van. Oi, Jerry. Oi, Bill. O que o médico disse? É estranho. É um tipo de câncer. Sarcoma de capose. É, um câncer de pele que só dá em gente muito velha. Ele vai ficar bom. Ele é jovem. Vai ficar bom. Ah, precisamos disso aqui. Sally, tira esse catálogo de perto dele, sim? Alan, você adora essas coisas. Eu não compro. Ele tem razão. Você adora essas coisas. Eles parecem mais um casal de velhos. Eles estão juntos há muito tempo. O que você quer dizer? Quer dizer... Não está certo. É pecado. Se você acha alguém para amar, acho que é uma boa coisa. Não. Não acreditamos nisso. Deus fez todos nós, Sally. Ele não comete erros. Ele não comete erros. E a Kimi? Ah, ela está bem. Tudo bem. Está com o pai este fim de semana. Olha, Bill, diga a ele para colocar sensor na lâmpada da varanda. Eu expulsei uns garotos de lá. Ele só fica rondando a casa. Não sei por que não vende. Ele está saindo com alguém? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que a morte de Honda foi muito difícil para o Bob. É. Todos temos percalços. A vida continua. Nossa. O que ela tem? Bom, é uma longa história, mas... Está vendo aquela árvore? Tudo bem. Eu pego você às 15h para as 8h. Não. Quer parar? Eu vou estar aqui às 15h para as 8h e é bom que esteja pronto. Eu não quero que gaste o seu dinheiro. Eu não estou nem ouvindo. Ah, e para a sua informação, eu vou de vestido novo. Eu acho que os pais dele são... Fala de aniversário. Obrigado. Ah, espera. Faz seu desejo se realizar. Vai, faz um desejo. Obrigado. Um beijo no aniversariote. Hã? Quer saber? O que? Eu estou orgulhosa de você. Por quê? Porque você não tentou vender sabão em pó para ninguém aqui. Eu ia fazer isso agora na saída. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, Sherry. Sabia disso? Ei, para de tentar me emocionar. Levanta. Para quê? Levanta, vamos ali. Vem, vem, vem comigo. Vem, 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 vem. Não, não. Não, não. Vem, vem. Eu não quero. Vem cá. Vem. Vem. Agora some e olha. Uh! Joseph Sloan. Parabéns. Chellysun Pitts. Parabéns. Stephen Squall. Vai lá, você também. Levei seis anos, mas finalmente consegui. Estou orgulhoso. Obrigada. Onde está? Eu queria que você conhecesse o Johnny. É, Johnny. Ô, Missy! Conseguimos, hein? Escuta, mamãe e papai vão levar você para o restaurante. Eu estava atrás de você. Oi. Meus parabéns. Obrigada. John, esse é... Ah, Bill Porter. Claro, chefe. Finalmente nos conhecemos. É um prazer conhecê-lo, John. Dois formandos, não é chato? Olha só, é melhor a gente ir. Eu vou com o pai do John, não é? Bom, e os meus pais vão levar você. Tá bem. Tá bom. Tá bom, obrigada por vir. A gente se vê no restaurante. Ok. Tchau. Ele é muito legal, que bom que ele veio. É, e vocês se dão bem, né? Legal. Opa, opa. Aqui, aqui. Diga X. X. Como vão? Tudo bem? Tudo bem, senhor? Diga, senhora. Cozinha. Bill, isso está virando um projeto de ciências. Oh. Eu nem sei o que era isso. Chelly, John já decidiu que proposta vai aceitar? Ele está pensando na Bendix. E onde é? Chicago. Chicago? Ah, eu sei. Eu não posso nem pensar. Quando? Eu não sei. Droga. O que foi? O B prendeu. Se livra dessa coisa. Devia comprar um computador. Eu não posso pagar um. Pode sim. O John arranja um barato. Aí a gente passa a fazer tudo nele. Mas eu não gosto. Você não tem eletricidade e encanamento interno, Bill? Olha, a gente devia se livrar dele. Ah, eu já fiz isso. O quê? Os pedidos, eu já fiz. Aqui. Por quê? Eu tive tempo, então eu... Eu faço os pedidos. Eu sei disso, mas... Eu faço todos os pedidos. Mas toma tanto o seu tempo, então eu achei que... Eu não quero que você faça. Tá bom. Eu tenho o meu jeito. Tá bom. Eu tenho que ler e depois eu escrevo. Não está me ajudando, Sally. Se acha que está me ajudando, não está. Desculpe. É que eu tenho o meu jeito. Eu não estou falando dos formulários. Novembro, 1989. Adoro ser vendedor. Muito obrigado. Eu agradeço. Oi, Bill. Chuck, parabéns. Obrigado, obrigado mesmo. Peter? Meus parabéns. Com licença, por favor. Você mereceu. Quero que conheça Bill Porter. Peter Shaker. Prazer em conhecer. Peter vai ficar no meu lugar. Bem-vindo à Watkins. É, obrigado. Vamos sentir sua falta. O que é que ele faz? Ele é vendedor. É sério? É sério. Sabe o que aconteceu com a geladeira? Ele é vendedor. Como assim? E de quem foi a ideia? Minha. Você tem cada uma, hein? É só ganhar um dólar por ano durante cinco mil anos. Meus parabéns, Chuck. Obrigado, Tony. E obrigado a todos por 43 ótimos anos. Obrigado. Chuck, você fica aposentado. Eu não quero ver você na fala. Só se eles me pagarem para pescar. Ela era muito bonita. Era como o Gigi Bardot. Tá bom. Talvez nem tanto. Mas os lábios. Olha. Aí eu tirei a tampa. E ela se inclinou no sofá para sentir o cheiro. Aí o Rob. O Rob. Eu vi os dois peitinhos mais lindos. Mais perfeitos. Parecia um porcelana de tal brancos. Aí eu olho. E ela estava lá. E eu disse para mim mesmo. Bill Porter. É você. Você ganhou. O que é? O vencedor do ano. Venha até aqui, Bill. Vai. Meus parabéns. Obrigado. Temos muito orgulho de que faça parte de nossa empresa. Esse ano, Bill vendeu o total de 42.460 dólares. Eu adoro ser vendedor. Bill Porter. Vendedor do ano. Eu adoro ser vendedor. Meu pai também foi vendedor. Eu queria que ela estivesse aqui. E minha mãe, que me ensinou paciência e persistência. E não permitia que eu me envergonhasse. Queria que ela estivesse aqui. Obrigado. Leve para aquela casa ali, tá bom? Pegou? Não é pesado, não? Tá bom. Ai, peraí. Tá errado. Bill, você etiquetou errado. Estou certo. Não. Colocou Bob no número 825, que é da Charlotte. Não, está certo. O que você quer que eu faça com a caixa? É do Bob. Eu mudo a etiqueta? Não. Bill! Alguém pode me dizer para onde eu levo a caixa? Leve para aquela casa. Obrigado, Michelle. Tá bom. Tá bem. Tá errado. Mas tá bem, né? Não, tá bom. Isso aqui deve ser seu. Bill colocou o endereço errado. É... Eu vou deixar aqui. Espera. Só tem lixo, mas você pode precisar. Então... Quer que eu leve aí para dentro? Eu tenho uma parede aí. Assim é melhor. É, o Larry... Larry mandou derrubar. Então... Vi que comprou o molho de churrasco. É. Já provou o de limão com alho? Não. É bom? Não sei. Bill diz que é. Coloque em cima da mesa. Eu procuro a senhora Sullivan. É amigo dela? É uma freguesa. Eu sou da companhia Watkins. Eu sou a nora dela. Glades faleceu semana passada. Eu nem sabia que estava doente. Lamento. Como ela morreu? Foi um acidente. Um tipo de reação ao medicamento que ela estava tomando. Vodka com soníferos. Frank, eles não sabem. Você é Bill Parker? Bill Parker. Vem cá, eu quero mostrar uma coisa. Ela falava de você. Muito. Todos os anos, no Natal, não importava o que mais ganhássemos, ganhávamos a coleção de temperos da Watkins. As bases para a sopa. Os linimentos. Biscoitos para cachorro. E olha que ele morreu faz tempo. Com licença. Com licença. Companhia, J.R. Watkins. Tem, Bill? O que acha? Bonito, Richard. É, era para ter ficado pronto antes. Vocês ficam no segundo andar agora. Está bem. Tem um crachá? Vai precisar de um, hein? Tire o chapéu, por favor, senhor. Tem que ser mais rápido. Acertei. Tenha um bom dia, Bill. Muito bom, né? Ah, olá, Peter. O que é isso? A central do 0800. Faz os vendedores parecerem dinossauros. Cada telefonista vende de 300 a 500 dólares por hora. Anota o pedido, não o vende. Quando se desconta o cheque, o dinheiro é o mesmo. É. É o claro. Tem pimento de veno, semente de girassol, tem coentro. Muitos vendedores estão vindo para cá. Eu nunca fui muito bom de telefone. As mulheres acham a minha voz sexy e eu acho que por isso se distraem. Está se aproximando da aposentadoria, né? Não, ainda não. E onde é o escritório de vendas? Eu acho que é ali, ó. Obrigado. Divisão de porta em porta. A Rita está. Rita? Eu não conheço nenhuma Rita. Ela dirige a divisão de porta em porta. Ah, claro, claro. Ela foi embora, eu acho. Ah, e quem ficou no lugar? Eu não sei. Só disseram para eu organizar essas coisas. Eu preciso dos cartões do novo catálogo. Tá. Tudo bem, tudo bem. Não, eu tenho o catálogo. Eu só preciso dos cartões. Olha, eu não sei o que dizer para o senhor. Eles devem estar em algum lugar por aqui. Dá uma olhada nessas caixas. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, tá bom. Mas você deve ao hospital 18 mil dólares. De que conta você quer que eu tire o dinheiro? E não para por aí. A seguradora de saúde vai cobrir metade. Ainda temos fisioterapia, cuidados em casa... Deve gastar entre 40 e 50 mil dólares. Eu vou vender a casa. O quê? É muito grande e a manutenção é cara. E para onde você vai? Um lugar menor. Tá bom. Eu acho que podemos fazer um acordo com a companhia de ônibus. Não. Só para despesas. Fora do tribunal. Eu vou vender a casa. É a coisa certa a fazer. Muito engraçado, Bill. Desculpe. É o equivalente a oito caixas. É super concentrado. E sai a... Três centavos a porção. Mas eu posso ser franco. É o nosso melhor produto. É mais eficaz quando usado com alvejante e amaciante de tecido. Foram feitos para serem usados juntos. Aham. O amaciante é perfumado. Odeio aquele cheiro. Eu também. O nosso é bem suave. É quase sem cheiro. Aham. E espera. O que é esperar? Olha, se cair, se machucar, eu quebro o seu pescoço. É bom estar aqui. É. É bom mesmo. Peraí, me dá seu casaco. Pronto. Olha só. Você gosta? Gosto. Bom, eu achei que o sofá ia ser a sua base de operação. Mas se você quiser ir em algum lugar diferente, tudo bem. Não, não. Tudo bem. Tá bom. Eu fiz compras. Tá com fome? Eu vou fazer uma sopa. Não, não. Vá cuidar dos seus filhos. Mas eu tô com fome. Eu vou fazer uma sopa pra mim. Charlie. Que é? Você vai ter que ir. Ir? Pra onde? Eu não posso pagar. Pelo menos enquanto não voltar a trabalhar. Eu sabia que você ia dizer isso. Não vem com essa não, tá bom? Eu posso me virar? Dá um tempo. O que é? Eu vou até a cozinha e vou até o banheiro. Mais ou menos nessa ordem. Eu reduzo as minhas horas. Não posso pagar. Não precisa pagar. Não. Deu? Não. Você é insuportável. Tá bom, tudo bem. Eu não sou a sua assistente, eu sou a sua amiga. E a sua amiga vai vir aqui todos os dias pra dizer oi. E agora eu vou fazer uma boa sopa. Embaixo do sofá. O quê? Olha embaixo do sofá. Assina aqui. E agora aqui. Meus parabéns, o mercado anda muito parado esses dias. Estou feliz que tenha conseguido o seu preço. Por que uma empresa iria querer essa casa? Investimento em propriedades. Alguma coisa com impostos. Qual é o nome da empresa? O nome não é... Ah, a culpa é minha. Eu errei o nome. Eu vou preencher depois. Agora, boa notícia. Eu vou alugar essa casa. Já arranjou algum lugar? Não. Bom, eu estava pensando. Não quer morar aqui de aluguel, é só ficar aqui. E quanto vai ser o aluguel? Quanto você pode pagar? Você acha que eu sou estúpido? Se eu acho, eu sei que você é. Eu não quero caridade. Não é caridade, é um investimento. Então, por que você não me disse? Por quê? Por que você acha? Eu não vou deixar você comprar a minha casa. Ah, mas é tarde demais porque você já assinou os papéis. Espera, Bill. Espera, espera. Você me enganou. Me trata como criança? Não, eu não trato, não. Trato você como alguém de quem eu gosto. Alguém que é muito importante para mim. Você é parte da minha família. Não, Shirley. Você tem uma família. Eu contratei você. E você me trata com desrespeito. Me trata como aleijado. Mas você é aleijado. Um aleijado emocional. As pessoas normais se ajudam, Bill. Você... Você está ligado em sua independência. Eu não preciso de ninguém. É como se fosse normal. Mas isso não o torna normal, Bill. O torna uma aberração. Não quer a nossa ajuda? Ótimo. Então saia da casa em 30 dias. Você quer que eu chame um táxi? Eu vou chamar assim mesmo. Outobro 1997. Um fio invisível. Tá tudo bem. Como você quiser. Tudo bem. Tá bem? Tá, tá. Eu acho que é possível. Tá bem. Tá tudo bem. Já acabou, meu bem? Pode tirar. Mais alguma coisa? Não, só a conta. Você é vendedor? Não, sou um dinossauro. Dinossauro? É. É. Dinossauro. Eu estou em extinção. Ah, é isso aí. Tá tudo bem. É. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um cacheiro viajante estava em uma estrada escura, completamente perdido Depois de um tempo, a gasolina acaba Felizmente, há uma casa de fazenda perto dali Ele vai até a casa e bate a porta A esposa do fazendeiro vem até a porta e diz Posso ajudar? Sim, ele diz, pode Eu estou sem gasolina, estou perdido Aposto que quando experimentarem, vocês vão gostar O que estavam usando era a base de água E ela diz, pode passar a noite Ponha um pouco nos dedos e depois me diga se sua esposa não gostou Mas não tenho filha Eu vou querer esses molhos e esses aqui também Então terá um ótimo quarto só pra você Não temos nenhum animal Eu gostei, Bill Está bem, Bob, eu trago umas amostras na semana que vem Tudo bem, Bill, mas eu não prometo nada Tudo bem Meu marido e eu somos muito felizes Um lindo dia É Tenha um bom dia, Bill O caceiro olha em volta, confuso E então se vira para a esposa do fazendeiro e diz Meu Deus, eu devo estar na piada errada Shelly voltou a trabalhar para Bill em meio expediente Em 9 de setembro de 1998, John Glenn entregou a Bill Porter o prêmio do Conselho Nacional em Deficiências Comunicativas Para problemas difíceis de limpeza, contactem Bill Porter em www.billporter.com A Cidade do Conselho Nacional em Deficiências Comunic ganzen A Cidade do Conselho Nacional em Deficiências A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL